Não tem chá Não tem chá pro Muhammad, coitado Tá chegando o chá Tadinho, ficou até triste Agora ele vai até comer a uva agora, ó É muito legal É muito chique isso aqui Ah não, se deixar eu fico aqui o dia inteiro subindo nessas cavernas Entrando nesses buracos aqui Que eu acho a coisa mais chique do mundo Gente, eu tô apaixonada com essa cidade Ai meu Deus Mas o Muhammad, ele é assim, ele não liga pra nada Sabe, pode tá sujo, pode tá rasgado Ele não tá nem ligando Você vai me hipnotizar, é O Muhammad tá fazendo umas mandinga aqui, ó Oi gente Oi Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica E bom gente, acabamos de chegar na Capadócia E agora nós estamos em frente ao hotel que a gente vai ficar Vou mostrar aqui pra vocês Nós vamos ficar nesse hotel aqui Parece que o hotel está em construção Pelo que eu estou vendo aqui Parece que o hotel está em construção A gente fez a nossa reserva pelo site Então a gente viu que nesse hotel tem alguns quartos Que parecem cavernas, sabe? Eu não sei se é caverna de verdade Se eles fizeram, mas pelo visto é caverna de verdade Porque do lado dali, ó Deixa eu mostrar pra vocês Porque do lado dali vocês podem ver Que embaixo dessa casa aqui, normal Parece que tem uma caverna ali E gente, eu acho que é caverna de verdade mesmo E eu estou muito ansiosa pra ver como que é o hotel Agora a gente está aqui com a Bela Na verdade a gente escolheu esse hotel porque aceita cachorro Nem todos os hotéis aqui da Turquia aceitam animais Então a gente deu preferência pra esse hotel Porque eles aceitam animais E agora a gente vai organizar aqui as nossas coisas A gente vai entrar no hotel porque a gente já está cansado também da viagem A gente precisa descansar um pouco Mas daqui a pouco eu volto e mostro mais coisas pra vocês E então vem com a gente que a gente vai conhecer o hotel agora E bom, gente, agora o Mohamed vai colocar a Bela Na bolsinha dela Aqui, gente, ó Tem um lugarzinho É própria pra cachorro, tá, gente? Tem um lugarzinho pra ela respirar É uma mochila pra gente poder carregar ela Gente, vou colocar a máscara aqui pra gente poder entrar Ó, a Belinha está aqui na bolsa A gente vai entrar agora pra ver pra que lado que a gente vai E daqui a pouco a gente pega as bolsas e tudo E, gente, está tendo construção aqui, ó Na caverna Olha aqui, chamou só pra vocês Aqui tem uma caverna também E é caverna de verdade, gente E está tendo construção Depois eu faço o vlog aqui Mostro os detalhes pra vocês desse hotel E a gente vai conhecer qual que é o nosso quarto também Olha, gente Gente, dá pra ver que é muito antigo Aqui tem vários detalhes que eu quero filmar pra vocês E agora a moça vai levar a gente A recepção A recepção é aqui e o quarto já é aqui, sabe, gente? Então, assim, é muito do lado da recepção E tem, gente, um outro probleminha também Se você é claustrofóbico Se você não gosta de lugar fechado Eu acho que esse lugar é um problema Porque, gente, não tem janela Ele não tem nenhuma janela A única janela que tem é essa daqui Ela é super pequenininha Eu vou mostrar aqui pra vocês E, bom, os detalhes desse quarto Depois eu mostro pra vocês, tá? Agora vamos colocar aqui as coisas no lugar Vamos ficar tranquilinhos aqui Gente, olha A chave do quarto, gente É muito engraçado E olha, gente, as paredes Olha É tudo muito, muito antigo Descobriu como que abre a porta Vem lá Tá bom? Agora deixa aí no banheiro Que eu já tô muito tempo viajando Daqui a pouco eu volto E converso mais com vocês A chave do quarto A lot has changed Since we last spoke Life's been good to you And I see that you're with someone new Gente, o Muhammad E a luta dele Pra poder fechar a porta É pro lado de fora, né, meu bem? Bom, estamos indo Pra Urgup 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 Estamos indo, gente Para Urgup Que é A Que é a cidade da Gisele Eu acho que é a cidade da Gisele mesmo Eu não tenho certeza não Mas eu acho que é Amanhã eu pergunto ela direitinho Porque eu acho que amanhã A gente vai conseguir se encontrar Hoje tá meio corrido A gente vai lá rapidinho E vai voltar pra gente poder jantar Ai, meu Deus Deixa eu filmar pra vocês isso aqui Que lindo Olha, gente Que coisa chique Que é aqui Nossa Ah, não Não dá Gente, eu tinha que ter um drone Aqui pra filmar pra vocês Meu Deus do céu Que lugar chique Nossa, mas muito chique aqui, gente Gente, eu tava aqui conversando com vocês Mas eu tô perdendo a paisagem Eu tô gravando vídeo pra vocês E esqueço de olhar as coisas Meu Deus Que lugar chique, gente Se eu tivesse um drone Nossa Ia ficar umas imagens lindas aqui Mas agora eu vou parar de falar E eu vou filmar pra vocês A paisagem aqui da Capadócia Que é a coisa mais linda Já vai dando like nesse vídeo Já vai deixando seus comentários Aqui embaixo E se você não é inscrito Já se inscreve Porque a gente já tá chegando Nos 100 mil inscritos E essa semana A gente vai ter muitos vídeos legais Aqui pra vocês Gente, olha a paisagem Ah, não Na câmera não dá pra ver a beleza Que é É muito mais bonito pessoalmente Ai, gente Olha as pedras Olha as pedras Diferentes Nossa, parece que colocou Uma pedra em cima da Nossa, que legal, gente Nossa Gente, aqui parece Um negócio de filme, viu Parece que você tá num filme Não, é uma pena Que na câmera Não dá pra vocês ver A realidade Porque a realidade É muito diferente A câmera mostra Nossa, que lindo Olha, gente Nossa Olha os negócios Olha essas pedras Essas pedras Olha, gente Tinha um cheio De negócio de cavalo aqui Aqui tem muita coisa de cavalo A Gia já tinha mostrado Os negócios dos cavalos Deixa eu falar com vocês Ah, não Pera aí Não vou falar não Deixa eu mostrar Olha, gente Cidade antiga Oh, oh Pera aí, pera aí Ah, esses carros Entrando na minha frente Ai, que lindo Isso aqui também Eu não sei o que Que eu mostro Olha os cavalos Uma cidade antiga ali Ah, não, gente Não dá pra mostrar Gente É muita informação Pra minha cabeça É tanta coisa Que eu tô vendo Ao mesmo tempo Que eu não sei O que eu mostro pra vocês E com o carro Não dá pra mostrar Tudo que eu quero mostrar Porque passa muito rápido, né Mas, gente É muito O que que foi? Ai, meu Deus Que lindo Gente Ah, não Deixa eu virar a câmera Aqui de novo Oh, gente Nossa Que lindo Gente Que negócio chique Meu Deus Ah, que lindo Ah, não Gente Aqui é muito chique Gente Nossa Que coisa linda Ai, olha Gente Olha Olha essa forma Meu Deus Ah, não É muito chique Nossa Esse hotel aqui Deve ser caríssimo Aqui, gente Pelo visto Tem aqueles hotéis Que a gente vê no Instagram Eu acho que são esses hotéis aqui Porque são lindos A coisa mais linda Mas a gente tava olhando o preço É tipo assim, gente Mil liras a diária, sabe Esse que a gente tá Depois eu vou passar o preço direitinho pra vocês Mas eu acho que é 300 a diária 200 e pouquinho Quase 300 Mas esses hotéis mais chiques Que a gente vê no Instagram A diária chega a mil Mil e duzentos Tem diárias muito caras Mas, gente Eu tô encantada É muito bonito aqui É muito chique Ai, gente Será onde que é a casa da Gisele? Deve ser por aqui, meu Deus Não sei Não, não Não, não Não, não Não, não Não E aqui a gente já tá no centro da cidade Tem restaurante Tem muitas coisas aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Passando aqui, ó Tem os restaurantes Tem negócio de cosmético Tem negócio de roupa Tem bastante coisa aqui, gente Falando em negócio de roupa Eu tinha que comprar uma camisa pra esse menino A camisa dele tá toda suja Ele falou que não quer comprar não Que pode ser assim, suja mesmo Eu falei Não, isso vai tirar foto, gente Mas o Muhammad, ele é assim Ele não liga pra nada, sabe Pode tá sujo, pode tá rasgado Ele não tá nem ligando Nossa, tem cada coisa linda aqui Ai, gente Eu tô muito empolgada Meu Deus do céu Isso que eu tô conhecendo Só uma parte pequenininha Agora tem uma coisa, gente Na Turquia A coisa mais difícil É achar um lugar de estacionar Em qualquer cidade que você vai Tem problema com estacionamento, sabe Você custa achar um lugar Pra deixar o seu carro Nossa, gente Eu tô olhando aqui Tem várias lojinhas Que vendem aquelas coisas Que vendem aqueles trekking bonitinhos Nossa, aqui também tem um negócio Gente Gente Olha Ai, meu Deus Tem um negócio aqui Ah, não Tem muita coisa pra filmar Gente, chegamos aqui Onde que a gente vai comprar O vinho do Mohamed E, gente O estacionamento pago aqui É muito legal Tem um monte de negócio antigo De caverna antiga aqui A gente vai descendo o estacionamento Eu quero filmar esse estacionamento Pra vocês Porque é muito chique Gente Belinha tá aqui fazendo um xixizinho Tá aproveitando Tadinha Ela tava segurando já há muito tempo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ela tava segurando há muito tempo já Eu vou virar a câmera aqui Não, na verdade Eu vou um pouquinho mais longe Pra eu poder mostrar pra vocês O estacionamento Gente Olha O estacionamento Aqui fica os carros, né E aí Olha aqui, gente Várias cavernas Várias cavernas Sei lá O que que é isso Aqui, ó O nosso carro tá aqui E bem do lado Tem um negócio Tipo uma caverna Que eu vou filmar pra vocês E, ó Tudo É tudo caverna aqui, ó Lá em cima Várias coisas muito antigas Construídas dentro das rochas Gente É muito legal É muito chique isso aqui Ah, não Se deixar eu fico aqui o dia inteiro Subindo nessas cavernas Entrando nesses buracos aqui Que eu acho a coisa mais chique do mundo Deixa eu entrar aqui Só pra mostrar pra vocês Antes da gente ir lá comprar o vinho Olha aqui, gente Olha aqui as cavernas Olha Olha os lugares aqui, ó Antigamente alguém Alguém guardava coisa aqui Sentava aqui Sei lá Eles faziam alguma coisa, né Antigamente aqui Depois eu venho aqui com mais tempo Pra mostrar tudo pra vocês Mas agora a gente vai lá nessa casa do vinho Rapidinho E como esse estacionamento aqui é pago Fica as pessoas olhando Tomando conta A gente vai deixar a belinha Porque ela late muito E a gente vai pedir alguém aqui do estacionamento Pra ficar dando uma olhadinha nela Porque a gente vai voltar rapidinho, gente E não tá quente nem nada hoje Eu tô até de blusa O tempo tá bem tranquilo Então não tem problema dela sentir calor no carro Mas a gente não vai levar ela Porque tem lugar, gente Que é complicado Geralmente esses lugares também não aceitam animais de estimação Porque eles fazem muito barulho E às vezes esses lugares também tem clientes, né Então a Bela começa a latir Começa a avançar em todo mundo Então o Mohamed conversou com o moço Pra ficar olhando ela Deixou a chave lá com ele também Pra caso precisar de tirar ela Mas ela fica tranquila, gente Ela fica quietinha E olha, gente Eu quero filmar aqui E mostrar pra vocês os lugares Olha que lindo aqui, ó Gente, eu tô apaixonada com essa cidade Ai, meu Deus Eu acho que eu já tô cansada de Ankara, sabe Que é muito prédio É cidade grande, né Ankara é cidade grande Cidade grande é tudo muito igual, né Então a gente acostuma a ver todo dia a mesma coisa Agora aqui, todo lugar que eu olho Eu vejo uma coisa diferente Gente, eu tô ficando doida, gente Eu tô ficando doida Ai, mas tá muito legal aqui Agora o Mohamed tá olhando aqui no celular É... Onde que tá a loja de vinho que ele pesquisou É por aqui, né Aqui? Aqui? Ó, vou mostrar pra vocês Olha que legal, gente Todas as garrafas de vinho Eles fizeram várias obras de artes aqui Olha que lindo Olha, gente Tudo pintado Tem várias coisas Tem personagens Olha, vários personagens Ai, eles são muito criativos pra decoração aqui na Turquia, sabe O povo aqui tem uma criatividade que eu nunca vi na vida Olha aqui, gente Que legal Tem até a Mona Lisa aqui, olha Três Ó, gente Comprou Comprou três Comprou três Um de cada gosto E agora a gente já vai lá Porque a gente não pode deixar a Belinha sozinha há muito tempo Bom, gente Nós já fomos lá na rua Comprou umas coisinhas Ó, vovamos com a chave Ó a tal da chave, gente Você vai me hipnotizar, é? O vovamos tá fazendo umas mandingas aqui, ó Gente, deixa eu contar pra vocês Na hora que a gente tava vindo Eu vi uma coisa horrorosa Eu vi umas pedras, assim, gente O símbolo do coisa ruim, sabe Meu Deus do céu Eu tomei um susto, gente De ver aquele símbolo, assim, sabe Que parece um homem Que parece um bode Meio assim Ai, gente Nossa, horroroso Mas não sei se é Ou se é os meus olhos que estão enganados Agora Eu e o Mohamed A gente vai jantar Que a gente tá morrendo de fome A gente só tomou um pequeno cafezinho da manhã E Belinha Vai ficar aqui no quarto Se descansando Porque ela tá latindo com todo mundo, sabe Vou tirar isso aqui dela Pra ela deitar na cama Tirar o negocinho dela Pra ela deitar na cama Essa cama aqui, ó É da Belinha E aquela cama ali é nossa E ela já viu que a cama é dela, ó Ela já percebeu que essa cama aqui é a cama dela Aí, ó Tem um brinquedinho dela aqui também Vou deixar o brinquedinho aqui com ela Ó Pronto E agora a gente vai jantar aqui mesmo No hotel A gente não vai ir pra outro lugar jantar Porque a gente Depois vai tomar banho Vai descansar Eles falaram que o jantar fica pronto Mais ou menos seis e meia Então já tá praticamente passando o horário da janta A gente vai lá ver se tem janta E se tiver alguma coisa que a Belinha pode comer A gente separa pra ela E depois traz pra ela aqui no quarto Olha, gente O Dengo Olha o Dengo Olha o Dengo Ela já tá sentindo que a gente vai deixar ela aqui E ela tá fazendo maior graça Ó, ó, ó Eu tô sentindo que ela vai ficar Mas a gente vai comer ela rapidinho Vamos filmar pra vocês E aí depois a gente vem Fica aqui com ela Porque senão, gente Ela late com todo mundo Sabe? Gente, ela tá lambendo o Mohamed Olha Ela já sabe que a gente vai deixar ela aqui Ela tá fazendo de Ela tá se fazendo de santa Mas ela não é santa Ela late com todo mundo Ó, ó Tô se fazendo de coitada, gente Ó, ó, ó Mas não precisa de ficar com dor não, tá, gente? A gente vai comer rapidinho E já vai voltar pra ficar com ela É bom que ela dorme um pouquinho Porque ela também tá cansada Tá estressada A gente veio de Ancara pra cá Depois a gente chegou Já foi na rua comprar as coisas Então, né Ela deve tá cansada também Ela já tomou água Já comeu a comidinha dela Então agora ela vai ficar Porque a gente quer aproveitar O nosso jantar a sós Sem criança latir na nossa cabeça Então vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente Pra ver se já tem janta aqui Belinha ficou caladinha Eu acho que ela tá cansada Ela tá com sono, sabe? Ela fica muito cansada Quando ela viaja Gente, aqui tem um lugarzinho Pra gente poder jantar Maravilha E gente, tem uma coisa Muito impressionante nesse hotel Que é o seguinte A dona do hotel Ela faz tudo Ela faz todas as comidas E tem uma propaganda do hotel No YouTube Que sempre mostra ela Fazendo as comidas E é ela mesmo, sabe? Eu já conheci ela Na hora que eu cheguei aqui Agora eu vou mostrar pra vocês As comidas aqui do hotel Vou mostrar as coisas Que tem aqui pra vocês Mas depois eu vou pedir pra dona Pra eu poder fazer um tour Aqui no hotel também Pra vocês Muito bom Muito bom Sopa Sopa, muito boa Sopa, muito boa Olha, gente Comer sopa Comer sopa Tomamos, Brasília Comer sopa Comer sopa Aqui, gente, olha Tem saladinha Com frutinha Isso aqui é limão Pra colocar na sopa Muito bom Delicioso Muito delicioso Gente, o especial desse hotel É que eles fazem muitas comidas caseiras Sabe? E é a dona que traz Que faz tudo Na propaganda Ela fala que ela ama cozinhar Sabe? Eu achei ela muito fofa E o Mohamed está falando Que é muito gostoso mesmo A comida dela Aqui na Turquia, gente Tem uma coisa Aqui na Turquia Sempre antes das refeições Né? Do jantar Ou do almoço também Sempre antes Né? Dessas Meu Deus Sempre antes assim Dessas refeições principais Eles comem sopa É muito comum aqui na Turquia Sabe? Ter essa sopa antes Pra forrar o estômago Né? Porque depois vem muita comida Agora quando eu não tomo a sopa Ela já trouxe A minha comida Daqui, ó Que é arroz Batatinha E frango E olha, gente Tá bem bonito o frango Você gostou de ver aqui, né? Gostou de ver aqui Gostou de ver Tem gosto de comidinha caseira, gente Gente, aqui na Turquia Outra coisa também Que sempre tem nas refeições É o pão Sempre vai ter pão As pessoas amam comer pão Com as coisas aqui Gostou de ver Música Depois da janta Música 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 A nossa leve, a chá de rica Não tem chá Não tem chá pro Mohamed, coitado Tá chegando o chá Tadinho, ficou até triste Agora ele vai até comer a uva agora Gente, nós terminamos De jantar agora A gente jantou bem rapidinho Porque a gente morre de dó de deixar a Bela sozinha E gente A Bela não está chorando Não está latindo Não está fazendo Nem um barulhinho Provavelmente ela está dormindo Ela estava muito cansadinha E foi bom a gente não ter levado ela lá pra cima Porque tinha um gatinho lá E ela ia atacar o gato Porque a Bela é assim Ela ataca os outros animais Mas olha, não Isso está bem Você não tem menos Eu nunca lhe disse Nesse Não tem mais Não tem mais Não tem mais Porque a gente não tem mais Vem cá, Belinha. Vem, 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 vem. Vem, meu menino, vem. Boixê ficou dormindo aqui. Boixê ficou dormindo aqui. Sem fazer bagunça. Sem fazer bagunça. Sem latir. Vem cá, vem, vem, vem. Vem, vem cá. Vem cá, vem cá. O que você está procurando? O que foi? Bom, gente, agora nós terminamos de jantar. A Belinha está aqui, toda feliz que a gente chegou. E agora sim a gente vai poder descansar. Vamos tirar essas roupas, tomar um banho. Vamos deitar um pouquinho para a gente descansar as pernas. E é esse o vídeo de hoje. É claro que depois eu vou gravar mais vídeos para vocês aqui. Então, para você não perder, não se esquece de se inscrever no canal, porque a gente já está chegando nos 100 mil inscritos. E não esquece também de deixar like, tá, gente? Deixa bastante like para a gente poder gravar mais vídeos como esses para vocês. Beijo muito grande no coração de todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.